Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim com uma receita muito, muito, muito gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mousse fit de morango. É isso mesmo gente, eu vim ensinar vocês a fazer mousse fit de morango. Se você quer aprender a fazer, fica ligadinho. Bom meninas, o mousse que eu tô falando pra vocês é essa delícia aqui ó. Gente, olha isso. Tem como falar que isso aqui tá ruim? Tem como falar que isso é fit? Não, fala sério, se você chamar qualquer pessoa pra almoçar, jantar na sua casa de pifo. A pessoa vai falar que isso aqui é fit? Nunca. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse mousse. Lembrando que você pode fazer ele de vários sabores, tá? Eu quis fazer hoje de morango, mas em breve eu vou fazer outros sabores pra vocês verem. E eu sou meio formiga, né? Então eu resolvi substituir os doces que eu costumava comer por doces mais saudáveis. Então eu fiz esse mousse de morango fit, que ele é muito fácil e muito rápido de fazer. Se você quer aprender a receita, fica ligadinho que eu vou te passar todos os ingredientes certinhos. Você vai ficar besta de como é fácil. E você vai pensar a mesma coisa que eu. Como eu nunca fiz esse mousse antes. É isso, gente. Então fica ligadinho aí e anota toda a receitinha pra você fazer na sua casa. Todo mundo vai amar, tá bom? Então, gente, pra fazer o mousse você vai precisar de um suco Clyde. Tá vendo esse daqui, ó? Ele é dividido em duas partes, tá? Eu vou usar ele inteiro, os dois lados. Mas tem gente que usa só um lado e tá bom. Mas eu vou preferir usar inteiro, tá bom? Você vai precisar também de duas xícaras de leite em pó desnatado, tá? Se você for fazer ele fit, tá? Você usa leite em pó desnatado. Se não, você pode usar o leite em pó integral normal, tá bom? E você também vai precisar de uma xícara e... Não sei como que fala, gente. Eu vou deixar marcado aqui. É tipo uma xícara e um terço, eu acho, de água, tá bom? E aí a gente vai colocar toda essa misturinha no liquidificador. E a gente vai bater por mais ou menos 5 minutos. Eu indico que vocês usem água bem gelada, tá? Pode ser água gelada mesmo da geladeira ou água a temperatura ambiente. Mas tem que estar uma água mais geladinha, tá? E você vai bater mais ou menos por volta de uns 5 minutos. Gente, ele fica nessa consistência, ó. Se você quiser, você já consegue até comer, porque ele parece um danoninho. Eu já provei e eu já tô aqui doida pra comer. Só que eu vou esperar ele virar um mousse mesmo. Eu vou colocar esses morandos picados aqui por cima, ó. Pra ficar mais maravilhoso, né? E eu só vou mostrar pra vocês o resultado quando o meu marido chegar. Porque eu vou esperar ele chegar. Agora são umas 3 horas da tarde, ele só chega à noite. E eu vou esperar ele chegar pra ele falar pra vocês o que ele achou. Mas, gente, eu já dei uma provadinha. E eu posso garantir pra vocês. Gente, não perde em nada pro mousse de leite condensado. Nada, 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 nada. Eu sou até suspeita pra falar que, tipo, gente, se você fizer e servir pra sua família, nem a sua família vai acreditar que esse mousse é fit. Então é isso. Eu vou levar pra geladeira. Se você já for comer, você já pode comer como danoninho. Ou então você pode esperar no máximo 2 horas pra estar consumindo, tá? Mas eu vou esperar o meu marido chegar como eu falei. Então, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês o resultado de como ele ficou a consistência e tudo. E vamos ver o que meu marido achou, tá bom? Então é isso, meninas. Beijos. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Ó, meninas. Esse é a consistência do mousse, ó. Olha isso, gente. Se não tem consistência de mousse mesmo. Fala sério, amor. Né? Uhum. Então eu vou colocar aqui pro meu marido. Ó como ele ficou consistente, gente. Vou colocar aqui um pouquinho pra ele. E ele vai falar pra vocês se é bom ou se não é. Tá bom? Vamos lá. Minas, primeiramente, boa noite. Meu nome é Diego Santana. Sou o marido da Camilinha CDM. Prova logo. E vamos ver o que que deu isso aqui, né? Ó, cremoso tá, né? Vamos ver se tá bom. Não. Opinião sincera. Não, de verdade. Ficou... Ficou gostoso, hein? Lembrando que não tem açúcar, não tem leite condensado. Hum. Muito bom, muito bom mesmo. E aí? Recomenda pras meninas fazer na casa delas? É o show de bola, meu. Pode fazer. Muito bom. Muito bom. Ficou muito cremoso. O sabor tá muito agradável. Não tem... Embora não tenha açúcar, mas é... Não sei como, mas tá doce. E, meu, é melhor, né? Vocês vivem comendo e vivem querendo fazer regime ao mesmo tempo. Eu não entendo isso. Mas vocês podem comer à vontade agora, velho. Tá muito bom, meu. Então tá bom, meninas. Então esse é o vídeo. Tá bom? Façam na casa de vocês. Não se esqueçam, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um gostei pra mim. Mostra aí, amor. Se inscrevam no canal, que agora toda quarta e domingo tem vídeo novo. Tá bom? O Diego não para de comer. Não dá nem tchau pras pessoas. Dá tchau, amor. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, cdm's. Que cdm's, amor? Elas não sabem o que é isso de cdm's. Tchau, camininhas. Tchau.